Eu não vejo a hora de conhecer ela, de ter ela nos nossos braços, de sentir o cheirinho dela. Cada dia que a gente acorda é uma nova experiência, cada dia que passa ela está chutando mais forte, e daí a gente conversa com ela. Quando ela chegar, assim, vai ser só alegria, porque o nosso amor só vai aumentar na nossa família. O pai te ama, sem mesmo antes de te conhecer. Me faltam palavras para dizer o dia da chegada dela, a gente não vê a hora de poder conhecer e ter ela nos nossos braços. Com certeza, a cada dia, meu amor vai aumentar mais por ti, e saiba que tu vai ter sempre uma pessoa que vai poder contar para o resto da tua vida. O pai te ama! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL